E o governo do Piauí encaminhou a Assembleia Legislativa, um projeto de lei que cria a Secretaria de Inteligência Artificial e Economia Digital. De acordo com o projeto, essa nova secretaria terá como missão promover o desenvolvimento e a implementação e uso ético da inteligência artificial para criar soluções que ajudem no crescimento do Estado. Nasce aí uma discussão importante sobre o uso desse recurso tecnológico. Por isso eu recebo hoje aqui em nosso estúdio o PHD em IA, Inteligência Artificial, Ricardo Sequeff. Seja muito bem-vindo. Bom dia aqui ao nosso estúdio. Toda uma dinâmica aqui para essa entrevista, não é verdade? E para tratar de um assunto que é um assunto novo, está aí no cenário nacional, mundial. E agora o Piauí ele inova nisso. Agora é algo que precisa ser muito bem trabalhado. Inteligência Artificial não é brincadeira. Exatamente. A gente está começando a desenvolver esse hábito, digamos assim, de começar a pensar na tecnologia da maneira como deveria. E o Estado do Piauí está assumindo o pioneirismo ao lançar essa proposta de criação da Secretaria de Inteligência Artificial. E esse pioneirismo, inclusive, ele pode nos ajudar também a assumir um protagonismo, uma liderança no que tange a gente discutir sobre a regulamentação da inteligência artificial aqui no nosso país. Porque é importante que a gente discuta coisas como privacidade, como uso dos dados, disseminação de notícias falsas. Esse tipo de regulamentação ele é importante para que a gente tenha mesmo um uso responsável da tecnologia. É importante o Estado abrir os olhos para isso? Usar esse recurso a favor? Sim. O uso da inteligência artificial favorece muitas áreas. Muitas áreas de trabalho, as áreas econômicas como um todo. Então você poderia, por exemplo, trabalhar a inteligência artificial no uso da otimização de técnicas, por exemplo, para a agricultura. Então nós temos aí grandes áreas de agricultura, de cultivo aí de soja e o uso da inteligência artificial pode auxiliar a melhoria, a maximização e até mesmo a melhoria da qualidade desse produto final, por exemplo. Pode-se usar a inteligência artificial na redução do crime, da criminalidade. É possível utilizar a inteligência artificial também para otimizar a criação da mão de obra, digamos assim, a formação de novos trabalhadores. Descobrir quais são as necessidades da população e direcionar recursos financeiros, humanos, enfim, para essas áreas que a inteligência artificial pode ajudar a detectar. Fala-se em desenvolvimento do Estado, também fala-se em geração de emprego e existe uma discussão nesse âmbito também se a IA não traria aí algum tipo de malefício ou se preocuparia o trabalhador nesse sentido, né? Da IA ficar aí com este emprego. Muito se discute sobre a questão da inteligência artificial tomar o emprego das pessoas, né? O que acontece na realidade é uma transformação do trabalho, né? Muitas atividades, historicamente, muitas atividades que existiam há 20, 30, 40, 100 anos atrás deixaram de existir. E na realidade, novos postos de trabalho ou novas funções foram criadas à medida que a tecnologia foi avançando. Então, o que a inteligência artificial vai fazer? Ela, obviamente, vai tirar, né? Vai matar, digamos assim, como a gente fala, matar alguns ofícios, né? Mas, ao mesmo tempo, vai criar outros. Então, o que você vai fazer é adaptar... A realidade. A realidade, a mudança dessa força de trabalho para esses novos postos aí que vão ser criados com a inteligência artificial. Talvez fosse o caso de realmente buscar uma qualificação, né? Para entrar dentro desse nicho, dessa nova realidade. Sim, inclusive, a SEDUC já tem algumas iniciativas nesse sentido, de formação de cursos técnicos na área de inteligência artificial. Então, assim, o Estado tem se preparado, está começando a se preparar de maneira bem antecipada em relação aos demais Estados aí do país. E isso é bem positivo. Não é algo que está aí, as eleições estão batendo a porta e também é outra preocupação. Exatamente. O uso da inteligência artificial na geração, por exemplo, de fake news, que a gente chama, notícias falsas... Que podem atrapalhar o pleito eleitoral. Isso. É uma preocupação que é recorrente, inclusive, no mundo inteiro. As eleições americanas vão acontecer esse ano. Inclusive, o lançamento de algumas inteligências artificiais estão pausadas, digamos assim, estão em stand-by, estão aguardando para serem lançadas após a eleição. Porque se forem lançadas antes, isso pode gerar um problema muito grande na corrida eleitoral deles. E o nosso TSE já deu um passo à frente ao regulamentar algumas coisas, alguns usos da inteligência artificial durante o processo de campanha desse ano. Muito bacana, né? Então, a gente está um passo realmente à frente. Estamos. Nós estamos bem à frente. Nós estamos no pioneirismo, digamos assim. No mais, é esperar como é que vai ser realmente a implantação dessa secretaria. Inclusive, eu faço o convite, estendo o convite ao senhor a permanecer aqui com a gente nessa parceria. Estamos falando de IA e isso vai por um bom tempo. Então, tem muitos esclarecimentos a dar à sociedade sobre esse assunto. Exatamente. Eu que agradeço aí o convite. E, de fato, tem muita coisa aí para ser falada ainda, para ser discutida, para a gente apresentar aí para as pessoas. e desmistificar um pouco o que é esse negócio da IA, né? Essa coisa da IA, esse boom que a maioria das pessoas estão vendo agora. Agora, né? Mas isso é um movimento que já vem, isso é talvez para uma outra conversa, digamos assim. Mas isso já vem lá da década de 50, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, né? Exatamente. Está estourando para a gente agora. Eu lhe agradeço demais por ter vindo aqui ao nosso estúdio para essa breve conversa. Já fica aí o convite para outras conversas relacionadas à IA. É um assunto que muito me interessa, é um assunto nacional, local, regional. E é claro que o nosso telespectador também vai ter conhecimento disso. Muito obrigada, excelente dia ao senhor. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada novamente. Está aí, gente. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado?